e fundador e líder do Partido dos Trabalhadores, no Partido Liberal de Jair Bolsonaro. A determinação de abertura de inquérito na Polícia Federal é do ministro Alexandre de Moraes. O ministro afirma no despacho que, considerando a existência de indícios de crime a partir da inserção de dados falsos em um sistema eleitoral, é preciso que a Polícia Federal investigue tudo. Quem está com a gente no canal do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, está acompanhando até ali um print dessa certidão de filiação partidária, suposta certidão de filiação partidária. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, houve falsidade ideológica na filiação de Lula ao PL de São Bernardo do Campo, dado que é notório que o presidente, que morou durante anos na cidade do ABC Paulista, pertence ao Partido dos Trabalhadores. O Tribunal Superior Eleitoral identificou que essa filiação foi feita pelo login da advogada Ana Daniela Leite Iaguiar, do PL, que presta serviços justamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela foi procurada e, por enquanto, não comentou o caso. Já o deputado Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, minimizou o caso, que chamou de bobagem, e disse que a filiação de Lula foi feita por algum hacker. Ele rejeitou a possibilidade de a advogada ter cometido o crime eleitoral. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral disse que a alteração de qualquer filiação partidária de um eleitor só pode ser feita pelo próprio partido responsável pela filiação, mediante um representante da legenda que acessa, então, esse sistema, né, que é o filia com uma senha pessoal. É importante destacar ainda que esse sistema funciona normalmente, funcionou aí normalmente nos últimos dias, conforme previsão normativa. Ou seja, eles não tiveram nenhuma indicação, digamos assim, de um ataque hacker ao sistema ou falha na sua programação. O que aconteceu, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi o uso, sim, de credenciais válidas, ou seja, de pessoas que podem acessar esse sistema, para fazer o registro, então, de uma nova filiação, que essa, sim, todo mundo sabe. É falso. É uma bobagem isso aí, né, tá faltando serviço para o povo aí, viu? Enfim, que vão investigar agora se foi advogada ou não. Me recuso a acreditar que uma advogada, né, que tem, sob a responsabilidade dela, a responsabilidade de comandar a questão jurídica de um partido do tamanho do PL, que é um partido, um dos maiores do Brasil, tem a maior bancada do país na Câmara, tenha feito essa brincadeira, se é que se pode chamar de brincadeira. Mas você vê ali o peso, né, da mão, quando algo afeta a esquerda. Agora, quando nós tivemos aqui um juiz federal que acessou o sistema interno do juiz federal para conseguir dados de outros funcionários do judiciário, não houve toda essa movimentação. Então, são claras ali as questões que mostram que há dois pesos e duas medidas. bobagem, é, claro, daí já aproveito para vender as manchetes aí, e claro, é, vão tentar culpar no final o Bolsonaro, não tenha dúvida disso. Vai dar uma movimentada ali nas bases na internet, que adoram também mais algum caso aí para discutir, né, e para brigar até mesmo ali na internet. Mas,